E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, a notícia agora é sobre quem era Paulo Vaz, policial e ativista trans, que faleceu aos 36 anos de idade. Vejam só, nessa segunda-feira faleceu um policial e ativista trans, chamado de Paulo Vaz, conhecido carinhosamente como Popó Vaz. Aos 36 anos, o falecimento foi confirmado pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, porém a causa do óbito não foi confirmada. O rapaz ficou conhecido por ser um dos homens transexuais que atuavam na polícia militar. Além do cargo, ele usava as suas redes sociais como um palco de defesa para a comunidade LGBTQIA+, principalmente pelos direitos das pessoas trans. Pois é, Paulo Vaz, de 36 anos, que faleceu. Ele era casado com Pedro, HMC, youtuber que comandava o canal Põe na Roda. Popó se identificava como um homem gay, chegando a sofrer ataques transfóbicos através de suas redes sociais, quando se tornou público o seu namoro com o Pedro. O ativista também ficou muito conhecido por ser um dos agentes de segurança que usaram as forças das redes sociais para prestar apoio a Leonardo Prior, policial militar, que foi alvo de inúmeros ataques homofóbicos depois de aparecer em um vídeo beijando outro homem na boca. Na ocasião, Prior estava fardado e foi flagrado aos beijos no metrô de São Paulo, no ano de 2018. Paulo Vaz trabalhava como investigador da polícia civil desde abril de 2018, na Grande São Paulo. Durante uma entrevista ao portal de notícias G1, Popó comentou sobre a importância de prestar apoio e inspirar mais homens trans a trabalharem na área da polícia. O falecimento de Popó gerou uma grande comoção nas redes sociais, e celebridades e políticos prestaram homenagens a ele, dizendo a importância de sua luta e de seu legado. Uma das famosas que comentou foi a cantora Daniela Mercury, que disse estar despedaçada com a notícia. A vereadora Erika Hilton, do PSOL, comentou a importância dele e que ele era muito querido. Olha aí, galerinha, ficou também impressionado com essa notícia? Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e comentem. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.